É bola gostoso, chacoalhando essa bundela, bate, bate, bate E esse é o DJ do palito, novinha, vai a loucura Quando ele aperta o play, tu chacoalhando essa bundela, bate, bate, bate Bate, bate, bate a bundela, bate, 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 bate É bola gostoso, chacoalhando essa bundela, bate, bate, bate Bate, 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 bate Transcrição e Legendas Pedro Negri